Oi e aí pessoal, tudo show com vocês? Hoje eu estou aqui na Mundo Mania e vim gravar vídeo Scratches coloridas e escolheram o meu look! Então se você quiser assistir, se liga e comece a sua produção! Pessoal, esse vídeo é baseado no vídeo da minha amiga Emanuele Kids Que pra quem não sabe, scrunches coloridas são xuxinhas de cabelo que estão na moda lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil E elas estão na moda, gente, colocando assim no braço e fica super fofo E fazem parte do look VSCO Girl E pra quem não sabe o que VSCO Girl é um aplicativo que as meninas editam fotos Editam fotos e elas gostam de usar capinhas glitterosas, fones de ouvido, brilho labial, garrafinhas de metal pra não poluir o meio ambiente Rolar de conchas e as famosas scrunchers E também blusão e ao estar Então é isso que as VSCO Girls gostam de usar O vídeo vai funcionar assim Eu vou fechar os meus olhos e sortear uma scrunchers Por exemplo, essa verde aqui Eu vou ter que procurar um óculos, um tênis, um vestido, uma blusa, um short que tenha a cor verde Pra compor o meu look Então agora vamos começar Então agora, pessoal, eu vou sortear a minha primeira scrunchers Para eu escolher a primeira peça do meu look Então vamos lá Deixa eu embaralhar aqui Quero essa Uma verde Ai, então agora vamos procurar algum tênis, alguma coisa pra compor o meu look Então vamos lá Deixa eu ver Ai, gente Olha essa, que linda Pena que não é verde, né? Que pena Então vamos ver Mais coisas Essa aqui é bem VSCO, né? Porque tem um arco-íris É bem VSCO E é bem low Ai, eu não As roupas que são VSCO não são verdes Ai, não dá pra pegar, né? Ai, meu Deus Coitado de mim Vamos lá Vamos procurar mais coisa VSCO e verde Porque agora não tô achando nada Ai, ai, ai Meu Deus do céu Olha esse vestido aqui, gente Que lindo Esse é VSCO girl, né? Esse é, acho que sim Ai, não sei Eu vou ficar segurando ele Se achar outra coisa verde Que seja mais VSCO girl Eu vou pegar Então vou continuar aqui Segurando Deixa eu ver Tem uma coisa verde Só que não sei se é VSCO Não, esse não é VSCO É, esse não é VSCO Gente, não tô achando mais nada VSCO, produção Me ajuda, por favor Olha só Não, esse verde também É Ele é meio praia, né? Não sei Acho que é, né? Mas não tô achando nada Isso é Isso é VSCO Verdade Isso é bem VSCO Com certeza Não sei se eu Acho que essa daqui, ó Parece mais com a cor Também acho Já do que essa Acho que eu vou levar essa Mas aí você vai ter que achar um short pra combinar Ou uma saia Mais verde? Não Aí você escolhe outro scrunchers Ah E essa saia aqui, ó Ai Deixa eu ver Essa saia tá com cara de VSCO Essa é linda Mas será que cabe em mim? Não sei Pega aí, a gente pode testar É, vamos ver Ela Isso é uma saia? É que tem duas Na mesma Mesmo local É uma blusa Ah, é uma blusa Que legal Uma blusa Com um short Que legal Então não vai dar Porque é uma blusa Então não dá Então, pessoal Eu achei esse daqui mais VSCO E eu também achei que combinou mais com a minha scrunchers Então vou levar esse Eu vou deixar esse daqui pra outro look Né, gente? Então, três, dois, um e... Pronto! Pessoal, já estou com a blusa Eu achei ela muito viscola E você, produção? Achei também Então agora vamos sortear a próxima scruncher Ah, e a scruncher verde já está no meu cabelo Então vamos lá procurar... Não, sortear outra scruncher Segunda scruncher, pessoal Então vou sortear... Hum... Essa Ah, cinza? Acho que é cinza, né, produção? Cara, eu acho que tem uma peça ali bem legal pra esse look Ali, olha Tem uma coisa aqui, produção Ah, mas você já tem blusa Você estava pensando em qual? Tem que ser alguma coisa jeans Ah! Então vamos ver, pessoal Que eu já tenho uma ideia Do que eu vou pegar pra compor o meu look Vamos lá! Hum, deixa eu ver Eu estava pensando em uma saia Um short jeans Onde é que certo que tem, gente? Olha só! Essa aqui é linda, produção É, é bem bonita E não é visco, isso aí Nunca vi É, não Não é muito visco Hum, deixa eu ver Ó, esses short jeans que você está usando Combina bastante Mas tem que mudar o look, né? É, né, gente? Ah, eu não estou achando Olha, tem uma caça aqui Só que não serve Também não é visco Morre! Morre! Olha só, gente Essa saia Que linda! Você gostou, produção? Gostei Acho que vai combinar super Ai, achei super fofo Então vou lá me trocar, tá bom? Tá bom Tchau! Fala sério, pessoal Estou muito visco, girl Estou com a saia jeans E com essa blusa verde linda E já coloquei a scrunchie no cabelo Então agora vamos sortear a terceira scrunchie no cabelo Vamos lá Hum, fechando os olhos Deixa eu ver Essa daqui Preta! Ai, preta é bem legal Gente, está faltando o sapato e a bolsa E aqui tem bolsa preta Então vamos levar Será que... Pera aí, rapidinho Será que o psicodoro usa óculos? Acho que sim que elas vão à praia, né? É, não sei Mas vamos procurar uma bolsa Vamos procurar uma bolsa Pessoal, terceira scrunchie na cabeça preta Aqui na budonia tem várias bolsas Olha só Essa daqui é bem gliterosa E bem visco, girl Só que ela não é preta por fora Só por dentro Então não vai Então acho que eu vou escolher essa daqui Gente linda Que tem a alça prata Com uma estrelinha E combina super com meu colar de conchas Então olha só Como ficou bem visco, girl E bem fashion Então agora vamos sortear A Quark Scrunchers Então vamos lá Então agora pessoal Quark Scrunchers Vou sortear Então agora acho que eu vou escolher o sapato Vamos lá Qual sapato você está? Então vai esse daqui, ó gente O alça Você já vai fazer isso? É, já é bem visco, né? Vamos trocar Quando você disser já eu vou pegar Tá, tá bom? Já Já Já? Já Esse daqui, ó Deixa eu ver Pode abrir Vou botar no cabelo Qual a cor? É branca Branca? É branca Ai, será que tem sapato branco aqui na monia? Com certeza Gente, daqui a pouco Meu cabelo vai estar assim E perde tanto esprete que tem no cabelo Então vamos lá Vamos procurar um sapato branco Pessoal, eu achei todos esses tênis Só que eu não sei qual que eu levo Quatro pares de tênis Mas tem que ser branco É Tem que ser branco Esse, olha Os únicos brancos Deixa eu botar aqui São esses Eu acho Que esse daqui vai sujar um pouquinho Não sei Ó, vou te falar sério Eu acho que esse aqui, ó Tem um pompomzinho, ó Que parece muito com a tua scrunchie Ó, peraí Fica parado Vou mostrar Olha aí, ó É idêntico Não vou levar Este sapato Então, agora eu vou calçar o sapato Então pronto, pessoal Já estou com a scrunchie no cabelo Vários scrunchies no cabelo Bolsa, blusa, saia E agora com o sapato Então vamos lá, pessoal Sortear a quinta e última scrunchies Vamos lá Última scrunchie, pessoal Vamos sortear Uma scrunchies aqui Pra gente escolher a cor do meu óculos Gente, olha Vou mostrar as cores que tem ainda, ó Tem essa Tem essas duas rosas Essa rosa com bolinha Essa rosa escura Essa Onça Onça E essa Preta com bolinha É, branca com bolinha preta Mas qual que são? Ah, tá, entendi, entendi Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, gente Misturar aqui Misturar, misturar, misturar Misturar, misturar, misturar Vamos lá, valendo E peguei Rosa Então você tem que achar um óculos rosa Difícil o óculos rosa, viu? É, bem difícil Vamos lá ver, gente Óculos rosa Tem dois óculos rosa Tem dois óculos ali Vamos ver se um deles é rosa Escobrão Então pessoal, esse foi o vídeo Já estou com as escritas do cabelo A bolsa O óculos A blusa A saia Jeans E os tênis Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo No meu canal Ativa o sininho E dá as notificações Para receber todos os vídeos novos Em primeira mão Só um beijo para vocês E tchau, tchau E tchau, tchau